Segundo dados do Ministério da Saúde, em menos de dois meses houve um aumento significativo do número de profissionais de saúde com Covid-19 no Brasil. Saltamos de 83.118 profissionais infectados em junho para 233.912 casos confirmados agora no início de agosto. O número de óbitos se manteve o mesmo, 169 mortes, mas sem políticas efetivas para garantir a segurança desses trabalhadores, os números devem aumentar. Veja na reportagem de Jô Miag. Quem trata da Covid também é vítima da doença. Até junho, 83 mil profissionais da saúde foram infectados com o novo coronavírus. Em agosto, os números saltaram para 234 mil contaminados, crescimento de 180%. São muitas as explicações, como a falta e a baixa qualidade dos equipamentos de proteção, a ausência de treinamento e as longas jornadas de trabalho. As unidades estaduais estavam completamente, e municipais, estavam completamente desatualizadas no processo de equipamento de proteção individual. E depois de alguns meses, o problema foi a qualidade dos equipamentos. Essa forma de trabalho muito precária deixa eles ainda mais vulneráveis frente à pandemia. Em vez de tratá-los com uma maior segurança, com maiores garantias, que a gente deixa eles à própria sorte. É isso que está acontecendo no Brasil. A gente entrou com várias ações no começo e os enfermeiros conseguiram, os trabalhadores de saúde conseguiram, os da linha de frente conseguiram material de qualidade. Mas quem está na retaguarda não tem material de qualidade ainda, eles estão usando máscara cirúrgica. Outro problema apontado é a falta de testagem dos profissionais da saúde, o que causa a contaminação de colegas de trabalho e outras pessoas. O trabalhador, ele começava com sintomas, ele tinha que passar no médico, o médico atestava que ele estava com suspeita de covid e aí fazia o teste, ele ficava fora, ele pegava a licença. Ao retornar ao trabalho, não tem o teste de que ele está curado, que ele não tem mais. Então, e o período que ele começou os sintomas, ele poderia, ele pode ter contaminado outros colegas que estavam ali em volta na questão do trabalho. Tratados como heróis pela população, os trabalhadores da saúde não têm a contrapartida e o respeito do poder público e das empresas privadas. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que 78% desses profissionais não perceberam o apoio do governo Bolsonaro. Recentemente, a gente viu ainda por cima, além de todos esses problemas, a questão de o governo negar o pagamento de indenização em caso de morte ou sequela do covid. Então, mais uma demonstração de como, na verdade, esses profissionais de saúde são peças descartáveis no combate à pandemia. Por causa do desleixo, entidades de trabalhadores do setor de saúde fizeram uma denúncia ao Tribunal Internacional de Haia contra Jair Bolsonaro por genocídio. Os trabalhadores lamentam as 100 mil mortes e afirmam que, se nada for feito e não houver uma vacina, esse número pode mais do que dobrar. Eu entendo que eles vão aumentar, por quê? Foram abertos todos os postos, sem qualificação, sem diretriz, não foi tirada uma diretriz do poder público de como abrir esses postos, como fazer isso. Você vê que a nossa curva não desce, ela se mantém, ela subiu e está lá em cima, ela não cai nem de doentes e nem de mortes, ela está se mantendo. De ontem para hoje, foram mais 1.200 mortes que nós tivemos de Covid, né? Então, ela está se mantendo. Então, não teve um trabalho para a gente fazer as aberturas, né? E você vê que a população, ela não está preparada para uma pandemia nesses termos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.